Olá, eu sou a missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. É uma palavra com cinco letras. Eu vou estar revelando uma letra e é a primeira letra de cada desenho, ou seja, de cada figura. É o nome de um homem do Novo Testamento. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Lucas. Se você acertou, parabéns. Ó, se você não conseguiu, não fique triste, tá? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Ah, até o próximo desafio, hein? Graça e paz.